Vamos primeiro no Komekoshari, ficar com a barriguinha cheia para quando chegar lá no Cairo só ir direto para o hostel. Então vamos aqui andar um pouquinho para chegar lá. O segredo é passar confiança, aqui no Egito não tem muitas regras assim. Esse é o estrangeiro que eu geralmente como. Vai aqui para o segundo andar. Primeiro andar na verdade, porque estava no térreo, agora é o primeiro. Comer com a Shari agora, com essa bicha da cidade. E apressar porque eu estou atrasado em tese, deveria chegar lá um pouco mais cedo para aproveitar a cidade e saber onde ficou a estação que eu vou descer e o hotel que eu vou ficar. Mas enfim. Bem alimentado agora é andar para a rodoviária. Cheguei na rodoviária, agora bora ver qual desses vai para Cairo. Entrei dentro do carro, vai ficar a 35 pounds. E sempre é uma confusão, quando eu chego aqui, porque não tem nada que eles estão falando. Eu só falo a cidade e tal. Mas deu certo. A galera tenta ajudar, eu acho que tenta ajudar. Eu vou ficar com a norma da cidade. Eu vou assim, porque eu acho que não é da minha boca. Eu vou ficar com uma ordem de terra, eu vou ficar com a pmame, não é do caro. Eu concordo com a ordem de terra. Eu vou ficar com a ordem de terra. Mas antes dos exames, não se interrompe para as homens das de China. Eu vou ficar com a ordem de terra. Cheguei aqui no metrô do Egito Do Cairo E essa é a linha E pra chegar aqui dentro Você precisa passar por um detentor de metais Primeira vez que eu vejo isso E agora eu vou pagar aqui 5 pounds Pra pegar o ticket e embarcar Pronto Pilete comprado, comprei 2 piletes pra Sei lá né, ter de reserva E finalmente agora eu tô indo Pro meu hostel Vamos Vamos agora procurar meu hotel Mas aqui já é o Cairo galera Já é o Cairo Olha onde eu tô agora Casas Que é um lugar que já Que é um lugar que me indicaram pra ir Porque é uma comida de rua barata E depois aqui eu vou pro Nilo Que tá pra lá E aí eu vou andar na orla assim Ver se tem alguma festa Tentar me enfiar nos meios das coisas Peguei meu chawarma Agora eu vou andar pra lá Pra encontrar o Nilo E aí passar essa ruazinha aqui Mano, passar rua no Egito Sempre é uma Complicação Meu Deus O importante é Não olhe Passe Mas não olhe pros carros Que eles vão deixar você passar Confia Caramba Olha só Olha o Nilo Pra vocês Tenho que vir aqui amanhã Quando tiver Tudo claro Um hotelzinho Hilton Padrão O Nilo E aqui Acontece alguns Alguns passeios de barco Só que eu pesquisei O preço Fica muito caro Então provavelmente Eu não vou estar Em um Triste Não agora pelo menos Bora andar Bora lá descobrir o que tem nesse Nile City Tem que passar aqui pro Detentador de metais E apitar Não, apitou Tão fazendo construções aqui Na orla Vamos ver Nossa, mano Eu tô entrando aqui Na cara na coragem Eu não sei se eu consegui Muitas as precesas de reserva E eu achei muito brega Essa entrada Porque atrás É muito mais bonito Tem um barquinho Dá pra ver o barquinho direito Enfim Entendi como funciona aqui dentro Não é só Uma coisa Cada andar Tem Tem seu dono Por assim dizer E aí ali embaixo Perto do Nilo É o Chili Esse é um restaurante Aqui E eu acho que lá em cima também É outro restaurante E ali no cantinho É um Starbucks Que é o que eu acho Que eu consigo pagar agora E aí Também Daqui sai Alguns passeios de barco Ó, tem uma galera ali Tem uma parte da galera Que já voltou E aí eu não sei se você vai entender hoje E eu nem vou ver Porque eu sei que Está além do que eu posso pagar hoje Bicho de longe O pior café que eu já tomei na minha vida Assim Tava horrível Eu não tomei todo Gastei dinheiro meio que à toa E agora eu vou tentar ir lá pra torre Do Cairo Olha só Um camelo Caramba, velho Mano, ele é gigantesco É gigantesco, cara Ó, tem um camelo aqui E tem a torre Do Cairo aqui Então Não sei se eu vou agora Se eu vou agora Seria legal ver a cidade de noite Por cima Aparentemente tem restaurante lá em cima Sério Que da hora Tem gente tirando foto e tal Tem muita coisa de comida por aqui Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL